Gente, o YouTube caiu! Estamos perdendo bilhões a cada segundo! Mantenha calma! Cadê o chefe da TI? Wesley resolve isso! Agora! Como eu vou resolver isso se não tem um tutorial no YouTube de como resolver? Marquinhos da casa caiu! Venda todas as ações! Venda todas as ações! Certo, jovem! Agora eu vou bater no seu joelho com esse martelinho, para testar os seus reflexos! Reflexos estão ótimos! Aqui é um bom lugar para você! Os outros estão bem, não se preocupe! Já cuidei de tudo! Eu gostaria de te levar! Gostaria de levar todos vocês comigo, mas... Para onde eu vou, não posso levá-los! Até a próxima, amiguinho! Vou te arrancar as tripas pelo buraco do nariz! Pra que isso, bicho? Não te fiz nada? Você é o herói! E eu sou o vilão dessa bagaça! E eu tô ligado que você não fez nada contra mim! Mas eu quero vingança! Ei, garoto! Cuidado pra não sentar no ex-cu... Ué, quebrou? Mas esse teu escudo não é indestrutível? Era! Ei, vagabundo! Acorda! Não pode dormir aqui! Seu guarda, eu não sou vagabundo! Eu não sou delinquente! Tá fazendo o que aqui, então? Sou um cara carente! Eu dormi na praça pensando nela! Puts! Seu guarda, seja meu amigo! Me bata, me prenda! Faça tudo comigo! Calma lá, amigo! Mas não me deixe ficar sem ela! Gisele, ele vacilou! Mas dá uma nova chance pro cara! Saca só essa varinha mágica que eu encontrei! Eita, deixa eu ver! Posso ficar com ela? Pô, nos mil reais ela é toda sua! Feito! Opa! Valeu, amigo! De nada! Aê, jovem! Não vai sair da cama hoje? Hoje eu não tô muito bem! Tô indisposto! Eu sei algo que você pode tomar pra ficar melhor! O que? Vergonha na cara? Tenho uma pergunta, mestre! Por que não me casei até hoje? Varreram seu pé! Para passar, vocês devem responder corretamente ao meu enigma! Se responder errado, sofrerão uma morte terrível! Deixa eu responder, jovem! Como nobre, tive acesso a mais conhecimento! Portanto, sou apto a responder corretamente! Manda ver, criatura guardiã! Eu... Os carros são como as lanchas! As motos são como jet skis! E os pedestres são como... Os peixes! Não! Errado! Espera! Sua vez! Os pedestres são como os banhistas! Certo, pode passar! Olha aí, cara! É isso que dá! TTV a cabo desde criança! O nome disso é Omnitrix! Eu salvei o DNA de quase todas as criaturas do universo aí dentro! Você pode se transformar em qualquer uma delas! Legal! Esse é o quatro braços! É ótimo para descer a porrada em bandido! Oooooooou! Esse é o diamante! Se você estiver precisando de uns trocados, é só quebrar uma lasquinha e vender! Top! Esse é o chat GPT! Tem poderes tecnológicos! Muito bom para hackear Facebook e senha de Wi-Fi! Esse é o humano! Qual o super poder dele? Ansiedade e depressão! Para ser sincero, nem sei por que eu salvei ele aí! Pode deletar! Preciso de espaço no HD para salvar uma espécie chamada capivara! Muito mais legal! Boa sorte na prova, Wesley! Hoje eu estou confiante! Estudei esse assunto a semana toda! Nunca estive tão preparado em toda a minha vida! Opa! O carro chegou! Acho que não vou puxar assunto dessa vez! Não vou puxar assunto! E aí? O dia está bom de corrida hoje? Ei, men! Sabe onde fica a oficina se lascar? Sabe o prédio rosa do lado da pastelaria que fica em frente à Avenida Sarafim do Pinto? Sei! Não é lá não! Que estampa da hora! Que malha perfeita! Tem certeza que foi feita no Brasil? Olha na etiqueta! Fazido no Brasil! Foi no Brasil, certeza! Ali é a capivara metamorfo! Qual delas? Só vejo cordeiros! Está disfarçada! É a 15ª da esquerda para a direita! Não erre! Você só tem uma chance! Uma chance? Mas eu tenho 20 flechas! Se ela sobreviver ao primeiro tiro e perceber que estamos tentando acertá-la, ela virá aqui e nos matará de várias formas diferentes! Tá bom então! Décima quinta, certo? Isso! Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Por que você parou de com... A casa caiu, capitão! Os homens vão pegar a gente! Me dá um teclado rápido! Tô indo! Tá na mão! Ripaza! Cacetada! Aí, mano! Acha que vamos vencer no Interclasses esse ano? Claro! Já sinto o cheiro da vitória! Alô! Oi, chefe! Não vou poder ir pro trampo hoje! Por quê? Meu carro quebrou! Vem de ônibus! Eu não tenho ônibus! Princesa, vim te salvar! Mas não tem nenhuma princesa neste castelo! Mas, dragão, você é a minha princesa! Você sabia que toda vez que você ri muito, ao ponto de perder o fôlego, é porque o espírito do palhaço assassino está tentando te matar? Mãe? É você quem tá rindo aí? Esses tal de memes são engraçados mesmo! Por que não me mostrou eles antes? Quem é você? E o que fez com minha mãe? Espera! Você gosta de memes? Esquece minha mãe! Gostei de você!